Fala torcedores! Já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei no vídeo. Antes de tudo, queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários agora mesmo. Qual será o placar do jogo? Vá lá nos comentários e escreve qual será o placar da partida na sua opinião. Essa partida será muito importante para as equipes. Principais plataformas para assistir futebol ao vivo, Globoplay, Premiere, StarMais, Max, Prime Video. Na descrição do vídeo, vamos informar onde será a transmissão dessa partida. Transcrição e Legendas Pedro Negri